E você é minha criança? Sim. É? Vai ser sempre, né, filho? Você e a... Marília, né, Rumi? E a Camila. Camila, vamos ser sempre as minhas crianças, não é? O que você pediu do dia das crianças? Uma bola de futebol. Uma bola de futebol, qual que é? Você da Copa. Da Copa, né? Eu peguei muito da Copa. Como nós fomos chamados no colégio, teve elogio, né? Teve só um pequeno deslizio. Pequeno não, né? Não é muito pequeno, não. Foi uma só toda de madeira, foi uma de verdade. Mas, como nós tivermos elogio, que você está melhor, né? Está focado. Falta muito, mas quando vai, faz a lição direito, tudo, eu e o papai compramos o seu presente. Feliz dia da criança! Vai. O que será? É isso aí. Olha o bolo fofo. Olha o bolo fofo, pô. Olha o bolo da Copa. Agradece o pai. Aí sim, parabéns. Parabéns, hein? Aí sim. Basta o comercial. Basta o comercial. Longe, filho. Não dá, a câmera não fecha. Isso. E aí galera, ele ganhou a bola, porque ele alimenta a criança interior dele. É a dica, hein? E aí, agora sim. E aí, eu ia ser um dor naquela época. E aí, a já me pat recognized, eu? Ah,ñera? E aí, meu?